O livro é dividido em três partes principais que representam os três momentos da carreira do Geraldo de Barros em que ele trabalhou direto ou indiretamente com a fotografia. Eu tenho dois textos no livro, um deles começa analisando justamente a exposição Fotoforma que o Geraldo fez em janeiro de 1951 no MASP, um dado que estava na bibliografia do Geraldo, mas com pouco destaque, sempre aparecia como um detalhe. E aquilo me chamou a atenção, eu achei que merecia uma análise mais detida do que foi essa exposição, tanto pela forma como ele expôs, que é muito sui gêneris, como pela diversidade de experimentações que a gente consegue perceber ali, naquele momento. O segundo texto, que é o Geraldo de Barros e o Fotocino Clube Bandeirante, aborda essa relação um tanto controvérsia e ambígua do Geraldo de Barros com o Fotoclube, em que, por um lado, parece que foi um lugar que o acolheu, em que ele achou meios de difundir seu trabalho, e, por outro lado, a gente consegue analisar também pela documentação existente, que, para boa parte dos fotoclubistas, a ideia de fotografia moderna estava mais ligada com um purismo do meio. Então, a fotografia era muito comum esse discurso de que a fotografia deveria ser arte pelos seus próprios meios. Então, a fotografia seria arte, assim como a pintura, mas sem imitar a pintura, mas através do conhecimento do artista em relação à luz, ao enquadramento, aos filmes, à revelação. Para o Geraldo, nada disso tinha importância. Não tinha nenhum apreço por essa ideia purista. Ele riscava, colava, manipulava a imagem. Ele já via a imagem fotográfica como mais um material no mundo para ele trabalhar. Dois momentos do trabalho do Geraldo com essas imagens. A pintura que ele fez nos anos 60, quando ele estava ligado ao grupo Rex, em que ele pinta com poucas cores, às vezes só preto e amarelo sobre matérias gráficas, que já existiam, ou a partir de fotografias publicitárias. E são fotos de pequeno porte, mas em que você vê mais um jogo de luz e sombra e muita distorção. Nos anos 70, é que ele trabalha a partir de grandes outdoors. Então, ele pega enormes outdoors e figuras muito populares na época, coisas muito populares, tipo o Paté Sadia, o Sabonete Francis, uma peça de teatro que na época fez sucesso, ou o Orlando Orfeu. E ele pinta com uma cor muito estridente, cobre esse outdoor com essa tinta acrílica. Nesse terceiro momento, foi já quando ele estava bem idoso, de 96 a 98, quando ele criou uma série que ele chamou de Sobras. Nesses últimos anos, ele se voltou para o arquivo de negativos da própria família. Negativos de festas de aniversário das filhas, de viagens, dos amigos, ou fotos que as próprias filhas tinham feito dele, enfim, ou fotos dos amigos que estavam ali por acaso. Ele não tinha nenhum pudor em se apropriar disso, cortar, riscar, montar. Muitos procedimentos, inclusive, que ele tinha feito na época das fotoformas, ele retoma, mas agora a partir de fotografias que têm um vínculo com a história pessoal dele.